Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa tarde. Trago agora as principais informações do dia Na primeira edição do Boletim TV Universo Um menino foi morto quando voltava do colégio no bairro Apolo 2 em São Gonçalo Um tiroteio começou quando o adolescente retornava para casa na companhia de amigos O crime aconteceu no fim da tarde de segunda-feira Brian Silva Ferreira dos Santos chegou a proteger uma colega Mas foi atingido nas costas e morreu A escola em que eles estudam suspendeu as aulas nesta terça-feira Em respeito ao luto sentido pelos alunos e familiares Até o fechamento do nosso boletim O local e o horário do sepultamento não foram revelados O homem entrou armado numa unidade do Colégio Pedro II Em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro De acordo com testemunhas, ele estava à procura da ex-mulher Que conseguiu se esconder no banheiro da escola A polícia foi acionada, cercou o local, mas não encontrou o invasor O fato levou pânico aos alunos responsáveis e funcionários do Pedro II Ele disse que era avô de um aluno para que a entrada fosse liberada O suspeito entrou gritando pela mulher e houve correria Mas fugiu após uma viatura da patrulha escolar chegar ao local Ponto final na primeira edição do Boletim TV Universo Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais No arroba TV Universo 32 Eu volto logo mais à noite Para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio Tenham todos uma ótima tarde